Oi gente! Quando a gente viaja, principalmente para um resort, metade da viagem é o que a gente come, né? Então eu tô mostrando pra vocês uma noite no resort que eu fiquei. Tinha os caldos, o buffet de salada maravilhoso. Vai acompanhando aí tudo que tinha nesse buffet, pra você ver como vale a pena viajar para um resort com tudo incluído. Essa é uma ilha só de massas que eles preparam na hora pra vocês. E aí é o buffet quente, gente. Esse buffet tava maravilhoso. Enquanto você vai assistindo aí essas coisas gostosas, não se esquece de se inscrever no canal. Tem uma letrinha aí embaixo dizendo inscrever-se. Então você se inscreva no canal pra você receber todos os nossos vídeos. Principalmente os vídeos que tem as receitas, gente. Que eu trago receitas maravilhosas pra vocês. Olha essa parte aí. Só para crianças, gente. Pra agradar as criancinhas. Só coisinhas gostosinhas. Muito show esse buffet, gente. E agora a melhor parte. Os doces. Gente, essas sobremesas estavam maravilhosas. E todas as noites tinha muita variedade. Essa saladinha que eu comi. Comi uma saladinha antes. Pedi uma massa. Eles fizeram na hora. E essa foi a parte do prato quente que eu escolhi pra comer. Beijo.